Arrancada final, arrimar que você, juntos nessa corrida. Aqueça os seus motores com essas ofertas imbatíveis. Maceira Deguste, o melhor desempenho. Faça 10 quilos de massa em 10 minutos. Deguste Plus, máquina de salgados e doces. Faça até 5 mil salgados por hora. Empanadeira Deguste, acelere sua produção. Empana mais de 3 mil salgados por hora. Turbine sua produção com os nossos combos. Deguste Plus, mais maceira. Dê largada em grande estilo com essa dupla. Deguste Plus, mais empanadeira, mais maceira. Para acelerar seu negócio. Arrancada final, arrimar que você, juntos nessa corrida.